Não tem chovendo horizontal Isso é gratuito? Fala galera do Cifra Club Bom, hoje vai rolar uma gravação especial Porque esse ano o Cifra Club está completando 22 anos Então eu estou indo lá Localiza Hertz para alugar um carro E dar uma volta com a galera Vou pegar todo mundo para a gente bater um papo Passar pela sede do Cifra Club aqui em BH A gente vai dar uma volta pela cidade E bater um papo sobre a história do site, beleza? Vamos lá! Meu telefone está tocando aqui Pode entender? Fala Fox Eu já cheguei aqui na agência Vou só pegar o carro e estou indo Não, espera aí Não fala com a galera porque é surpresa Tá bom, vou pegar o carro e estou chegando, valeu Bom dia Seja bem-vindo ao Localiza Hertz Obrigado Para mim o Localiza Way, por favor? Claro, já está disponível, testado Vamos adicionar aqui no seu contrato Aplicativo disponível Para poder utilizar roteador de Wi-Fi GPS E as outras funcionalidades Como idioma, tradutor Está à sua disposição, tá? Está bem Adriano, tem que colocar o Cifra também, viu Adriano? Vamos colocar Foi a recomendação Vamos ver se eu não acabei aqui Você está dirigindo, sabe o que você gosta de kart? É Porque eu sou piloto de kart E aí, onde estamos indo? Você está vindo? Oh, a gente está indo dar um rolê Por Belo Horizonte Por Belo Horizonte Chegando no final da rua e acabou Que isso, viu? Cinco milhões de habitantes aqui Essa cidade é gigante Respeita a minha cidade, Rafa É, que que é isso, Adriano? Agora que você já sabe Que a gente está indo na Primeira sede do Cifra Club Olha Olha Eu já tinha falado? Eu já tinha falado? Não Você está completamente A gente está indo na Primeira sede do Cifra Club Onde foi Fundada Foi onde foi fundada A empresa? Foi A primeira sede da empresa, é Então a gente está indo conhecer a Na verdade, a primeira sede formal foi no meu quarto Foi a casa do Samuel Foi a casa do meu pai Tive que conseguir a autorização do sérgio Você estava viajando na época? Estava Estava viajando Você tinha 15? 16? 15 anos O cara virou sócio com 15 anos, velho Muito Deus 15 anos eu só queria jogar bola, cara Eu só queria jogar bola Não fazer mais nada A gente virou sócio com 18? Eu tinha 18, você devia ter 19 19, por aí Eu ainda queria só jogar bola O site já estava começando a dar certo Daí Acabamos pegando uma sala lá para começar Contratar junto E a empresa cresceu mesmo Já estava ficando legal Lembro da foto que você me mandou Da sala do oriçanga entrando Do corredor Você me falou que parecia o jogo do Quake Quake, você lembra? Não Não Você viu o cenário do Quake O cenário do Quake É Parece um pouco assustador É Você topou assim? Parece muito doido O cara ainda topou, né? Os caras no vão, né? Que louco, mano É sério Eu estava aprendendo a tocar violão Empogadaço, né? Quando você começa a aprender E pegar os primeiros acordes É muito legal Tinha acabado de ganhar um computador E a internet tinha chegado Na minha cidade em São Lourenço Eu tinha uma pastinha de cifra Que eu digitava no Word E colocava já os acordes Tá chovendo aí Aqui tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Choveu a noite inteira E tá chovendo Eu colocava já os acordes De cores diferentes Em cima do Da letra da música E aí eu resolvi Fazer uma homepage Fiz uma homepage Que chamava Gabriel's homepage Tinha muito site assim na época É, na época não era site Era homepage que chamava Não existia esse termo site E aí era hospedado No Geocities E aí eu resolvi Colocar uma sessão de cifras E aí eu Falei Ah, vou colocar Essas cifras que eu já digitei Vou colocar lá Pra ver se alguém consome Mas você colocou Com o intuito de ter Da galera ver assim Ou você colocou assim? O intuito da galera Consumiu, né? E ver o que virava Mas aí eu desisti De colocar no Gabriel's homepage E criei o Cifra Club É, cara, é Que lindo, hein? É, cara é Que legal Mas aí já vai dar um pouco, né? A gente já ia chover na horizontal assim Isso é agradável? Ah, meu Deus! Oi, eu pergunto aí, o que é da vida? Oi? A gente está fugindo da água, né? Daí a água. Então, a gente ficou aqui porque tem água ali embaixo pra frente, né? De cima. Quer ver pra lá? Segue por cima. Gente, é o seguinte. Estamos aqui hoje pra segunda tentativa. Ontem rolou aquele dilúvio cabuloso. Vamos lá, hein? Toda vez que eu vou tentar abrir o ouvido da frente, eu abro de trás. Vamos ver se acerta agora. Oi, menina! Olá! Olá! Vamos tentar de novo, né? Agora que não é mais surpresa, depois que a gente sobreviveu ao dilúvio de ontem. E aí, como é que foi? Então, o pessoal passou a consumir a cifras e a enviar a cifras a contribuir também. E aí o site foi crescendo, foi tomando, sendo conhecido, né? Em 99 eu entrei na faculdade de engenharia e dei uma abandonada no site porque a faculdade estava muito puxada. E aí, em 2000, o Sam me mandou um e-mail pedindo, perguntando se eu queria uma ajuda com o site, porque o site estava meio parado, desatualizado há muito tempo. E aí a gente formou uma sociedade informal na época. E aí o Sam chegou investindo, né? Ele pagou o domínio, ele falou, esse cara é bom, esse cara é... Esse é o homem do dinheiro. O homem do dinheiro nos anos 2000, né? Era grande. Faz a conta aí. Eu não tinha esse dinheiro. E aí vieram as videoaulas. Que foi o quê? 2006, 2007? 2008. 2008, elas começaram a ser produzidas, começaram a ser gravadas. Mas como que foi? Como é que foi o começo das videoaulas, Adriana? O Sam maior chegou lá na sala, eu estava fazendo estágio de design gráfico. E na época eu tocava, tinha banda, fingia que tocava, aquela coisa toda. E aí o Sam maior chegou na sala, ah, cara, eu estou com uma ideia de gravar uns vídeos ensinando a galera a tocar. Você topa? Aí eu, estagiário, topa qualquer coisa, né, cara? Mas a gente começou gravando com o Cyber Shot, eu acho. Foi, Cyber Shot. Como que eram as primeiras videoaulas, né? Eram gravadas no lugar que a gente está indo, né? E aí o Gabriel também comprou um lençol amarelo, né, Gabriel? Aquele lençol amarelo era da Naira. Era da Naira. Era da Naira. Era da Naira. Eu tinha uma câmera HD que era boazinha, uma handcam. Isso, exato. E o lençol era meu. Era da Naira. Eu comprei um varal. Essa história é legal juntando os pontos, né? Antes de chegar e te convidar, eu cheguei a imaginar o que era o Cifra Club do futuro, né? O que que o Cifra Club, como é que o Cifra Club tinha que evoluir para ser além de um site de cifras, né? O que que faltava adicionar? E estava surgindo o YouTube, né? Lembro de comentar que os diagramas tinham que aparecer de qualquer jeito, né? O diagrama dos acordes tinha que aparecer na tela de qualquer jeito. Eu falo com o pessoal, e não é mentira, que mais ou menos 60% das videoaulas eu gravei praticamente sem cantar as músicas. Porque você estava a cantar e cantava assim. Sem ensaiar? Sim, sem ensaiar. Estou com uma playlist aqui. Quando eu cantava, aí vinha o grito lá do outro lado. Está muito alto. Diminui, campeão. Canta o sinal. Recebo que o tempo já não passa, você disse que não é de graça. Amado assim, futuro da polêmica, mas voou pro infinito. Ah, está bom, né? Está bom. E eu lembro que quando os meninos entraram, o Fofão, o Léo, todos os instrutores, a gente já estava com uma média de 60 mil views por dia de vídeo no YouTube. E aí hoje a gente tem mais de 600 mil. Vocês acreditam que eu nunca vim aqui, velho? Eu nunca vim aqui. É a primeira vez que eu vim nesse lugar. Mas que lugar é legal? É o Jardim? Gabriel, eu só vou sair nas horas e começar aqui pra cá falando mais de pior. É. Que isso? Tem foto nossa aqui. É, as coisas que vocês não estão usando nada. Não estão usando pra ir. Estão usando pra ir da hora aqui. Quando eu faço aqui, pera alguma coisa e vou brincar. Não, cara. Eu sentava, acho que ali, o designer do meu lado, o ex-stagiário. Quando começou, começou era eu, Marcelo e Naira. A Naira até sentava aqui. E aí depois, qual foi o máximo de gente que trabalhou aqui? Ah, mais de 20. Porque a gente começou nessa sala. Mas depois pegou a sala do lado. Ah. Depois pegou a sala da frente. Que é onde até o Adriano começou a filmar. Ah, só que ele perguntava o coeso de aulas. Ali que ficava o lençol? Não, não. Eu comecei trabalhando de cima aqui, ó. O pessoal pergunta por que o cifra-câmbio é laranja. É. Pensando numa explicação racional, né? Porque o laranja é uma cor quente, né? Que traz uma harmonia. E a harmonia tem tudo a ver com o laranja. Eu disse, não. Porque a gente achou que ia ser bonito pintar essa parede de laranja. Sério? E aí acabou que o designer ainda olhou pra parede e sentava aí, né? Ele olhava o pintar de laranja, então, né? Já que... Você deve gostar de laranja, pintar numa parede de laranja. Vamos pincar o calcete de laranja pra ver se ele olha. É, eu não sabia. É, você já tinha um cabelo grande, né? Não, tava crescendo, né? Que tem aquele vídeo que você fala assim, ó. A primeira coisa que você vai precisar de pra ter uma conversa russa é de um boné. Esse é o cheiro assim, vai ser lindo. É, meu cabelo assim. Então, gente, pra trocar essa planta você precisa de cinco coisas. A primeira vez é um chapéu. E aí foi aqui que tudo começou. A primeira vez de aula foi feita aqui. Aqui nessa parede, né? Essa aqui, ó. Passava um lençol, uma ponta na outra aqui. Um lençol. É, amarelo. Quer dizer, então, todas as aulas que eu assisti antes de entrar no Cifra Club, você tava gravando aqui, ó. Porque você viu... Praticamente todas, porque depois, quando eu fui pra lá, eu gravei pouquíssimo lá, né? Muito doido, muito doido. E aí veio a ideia de acender as setinhas, né? Junto com o ritmo. Aí depois, que ficou legal, vamos acender as tabs. Aí vamos acender as tabs, né? Pra começar isso. Pronto. Tá tudo legal demais, né? Com os primeiros equipamentos, que eu consegui ceder do lençol a câmera, e o violão também o primeiro. Mas a gente conseguiu um depois, com uma parceria com a Polk. Como a Maicon é daqui de BH, né? Então vai rolar, né? A gente... Eu fui lá e escolhi um instrumento lá pra... Pra gente poder começar a gravar, que foi aquele violão do Laranjo. Quente nós dois, vai dizer que é impossível o amor acontecer... É, bom aquele violão. Ele é bom, ele tá lá em casa até hoje. Eu pedi pro Santos, eu falei assim, é o primeiro violão. Se me dá aí, isso aí eu não vou desfazer dele, não. Eu só vou desfazer dele se for pra deixar lá nos Franklin, pendurado no quarto. Eu vou falar, Brandon. Um caso muito engraçado, foi quando a sua seleção... Que o Adriano trouxe pra gente, né? Os finalistas do processo pra apresentar. Aham. O Gabriel. E aí você tava nos vídeos que o Adriano tava mostrando, você tava com uma cara fechada, você tava bravo com uma cara... Nossa, que cara mal-humorado. O Adriano deve tá nervoso na entrevista. E o Adriano falou, então, eu conheci o Fofão. Aí ele falou que você era o Fofão, eu vi suas bochechas, igual o do personagem mesmo. Eu falei, pô, velho, se ele deixar sem... Se ele não achar ruim, que a gente chama lá de Fofão, pode contratar. Isso aí, muito bom. Ele queria alguém muito simpático, né? E, pô, se escrever que o cara... Então, eu sou o Fofão, acabou. Todo mundo vai a mal, cara. Quebra, quebra, quebra. Aquela imagem é quebrada instantaneamente. O primeiro teste que eu fiz, o Adriano assistiu o vídeo e falou, Léo, tá muito mineiro. E as morais que ele botava na gente? Você tem que apontar-se pro cara, tipo assim, você vai aprender. Você vai aprender. Eu vou te ensinar, você vai aprender. Aí eu ficava pensando assim, você vai aprender, você vai aprender. Aí eu comecei a falar, fala, galera, do Cifra, quebra. E na minha cabeça, assim, você vai aprender, você vai aprender. Eu me inscrevi lá pra fazer a prova. Aí eu cheguei lá, o Adriano lá, primeiro. Toca um axé aí. Primeiro foi o passageiro, né? Toca o passageiro aí. Só o tom. Só o passageiro, agora você consegue tocar um tom assim, mano? Sou o passageiro, roda, agora mais um tom assim. Sou o passageiro, sou o passageiro, vixi, vixi, você tava assim, sou o passageiro. E aqui, era engraçado, porque tinha gente que travava na troca de tom. E tinha gente que o tom me encaixava com a voz do cara. O cara que foi, né? Não, você não foi paga você ter ido de primeira. Porque o nível ficou um pouco alto, assim, exatamente. Já chegou a ver na aparência. Foi uma das melhores vezes da minha vida. Quando eu entrei, tinha emprego certinho, aprendendo um negócio novo. Tipo, a sensação de que eu tinha decidido um negócio que, de repente, já aconteceu uma coisa boa. Nossa, foi bom demais. Foi imediato, assim? Ou em 2010, a gente trabalhou e zoou demais, não foi, velho? Nossa, foi doido demais. Foi muito bom, velho. A gente comia pizza todo dia. Todo dia. E eu fiquei com medo de ficar gordo, eu falei, vô, nutricionista. Eu fiquei gordo, sem medo. Sem medo. O Vini, ele entrou no Estúdio Sol como estagiário também, fazer moderação de conteúdo. E aí, na época, eu tava precisando de um cara pra fazer mais aulas de guitarra. E eu vi um vídeo do Vini, não sei se foi no Facebook, alguma coisa, tocando a música do Top Gear. Os arpejos e tal, sabe? Eu falei, caramba, esse gordinho aqui toca pra caramba. Caramba, tá bem, né? Aí, eu chamei ele pra trocar ideia. Aí, fiquei com ele no radar. Quando deu a oportunidade, a gente, eu bati um papo com ele e a gente colocou ele pra fazer as aulas de guitarra também. Então, até hoje. A gente tem muitos instrutores lá. Bom, então, aqui, agora a gente veio pra segunda sede. Que foi, na verdade, a minha e a primeira sede do Fofon. A gente começou a trabalhar direto aqui na Ferna do Estourinho. E aí, agora, hein? E aí, agora, hein? Oh, yeah. E foi aqui que a gente gravou a primeira... Eu gravei a minha primeira videoaula, o Fofon gravou a primeira videoaula dele. E cheguei aí pra ver o estúdio. Fala, é só o Reginaldo Costa, o Naldão. Tá tocando? É, tô aquecendo aqui pra fazer a videoaula, fazer uma videoaula daqui a pouco. A entrevista, né, sentada no banquinho aqui. E aí, ó. Aí tava Adriano, Gusta, Samuel e Gabriel. Bicho, eu assisti todas as suas videoaulas, não tô usando, né? Eu assisti todas, todas. Tava falando igual ele, velho. Fica o seguinte. Chegava lá, fica o seguinte. Ele falava, fica o seguinte, você lembra? Falei assim, a introdução tem três partes. Fica o seguinte. E ainda tem também a... Antes de ter esse andar aqui, a gente teve o andar de cima, né? Primeiro foi lá, primeiro a gente veio pro andar de cima e depois que veio pra cá. É, quando o Naldão entrou, eu já não tava mais trabalhando diretamente com vocês. É, aí quem acompanha a prova do Naldão foi eu e o Carol. É, você, cara. Eu fui aqui também. Foi aqui também. Foi super bacana, né? Toca alguma coisa aí, eu toquei... Victor, Rota e Jastro. Aí os caras, você toca heavy metal, rock and roll? Toca também. Você de boa. Você toca rocha? Também. Você tá fazendo essas ruidações, mas você toca axé. Na verdade, acho que eu lembro... Você tem algum problema pra tocar axé? Tem algum problema pra tocar alguma coisa assim? Não, de boaça. Eu toque isso na noite e de boa. Aqui, quando vocês entraram também, rolou... Mano, uma revolução bem grande, assim, nas aulas, né? A gente foi adaptando muita coisa, melhorando muita coisa. A gente passou a tocar a música antes, a gente tinha mais tempo pra fazer vídeo no YouTube. Então as aulas começaram a ficar muito maiores. O que foi aparente? O que foi aparente? O que foi aparente? Carol, já deixou então. Agora na terceira sede, o Cifra Club que virou a série. Eu vou do carro. Certo. Será que só com a condicionada aqui, galera? Fala aí, vocês podiam falar aí um pouco, começando aqui a mais antiga. É o Vini, né Vini? Como é que foi, Vini, a história? Porque como a gente tá fazendo esse especial dos 22 anos assim, às vezes tem gente que não sabe como é que foi o seu processo de quando você entrou pro Cifra Club. Eu entrei no Cifra Club em 2010. Era apenas um garoto. Eu cuidava da moderação do site. Era estagiário, cuidava da moderação do site. E em 2010 mesmo, 2011, teve um processo seletivo, uma coisa assim. Aí foi quando eu comecei a fazer as aulas de guitarra também pro site. Depois do Vini foi você que foi? Fui eu. Eu entrei no Cifra Club já tem 6 anos. E como que você conheceu o Cifra Club? Então, um dia eu tinha um irmão. E o Cifra Club, as pessoas queriam muito que tivesse aula de canto lá. E não tinha. Quem era o seu irmão, Nathalia Sandin? O meu irmão, o nome dele é Léo Eymar. Ah, é meu nome. Leonardo. O nome dele é Leonardo Eymar. Mas todos chamam ele de Léo Eymar. Mas vocês são irmãos, por que o sobrenome de vocês é diferente? Porque a minha mãe achou que a gente era muito parecido. Aí ela pôs o nome diferente pra saber quem é quem. Mas aí a gente... Ele me contou que eles estavam precisando de professores de canto. Eu fui lá. E aí eu tô lá tem 6 anos fazendo aulas de canto. Acho que eu sou mais neném daqui, né? É? É uma criança, gente. Eu tenho um ano de casa, né? Um ano? Eu passo rápido também. E é sério, eu era um consumidor do Cifra Club real, assim. A história do Kaique é legal, né, bicho? Conta aí, Kaique. Eu usava muito o Cifra Club. Na verdade, eu toco em Barzinho desde sempre. Desde 2005, eu acho. E eu tirava muita coisa de ouvido e tal. Mas eu usava o Cifra Club pra muita coisa também. E... Eu acho que eu, igual a maioria da galera, não sabia o que o Cifra Club era. Pra mim era só um site de música que eu entrava e... Tirava as músicas, pegava as cifras. Criava minhas pastinhas e tal. E acompanhando o Cifra Club eu fiquei sabendo que tava rolando um processo de seleção. Eu já mexia com música e tal, mas eu trabalhava com um lance completamente diferente. E aí? Que era? Eu trabalhei por sete anos numa montadora de veículos italiana. Eu sempre toquei e sempre fui um consumidor do Cifra Club. E hoje eu consigo ter a visão dos dois lados, sabe? E aí? E aí? E aí? E aí? Não sei se você é documentado que ficou mais gostoso. E aí? 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 Essa música mesmo, ela é tipo de 2005? Não, não foi quando eu entrei não. Eu acho que foi de 2012. Maio de 2012. Eu acho que foi... 2014. Acertou! Ah, miserável! Ai, 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 ai! Aí sim, hein? Tá doendo aí, velho? Vamos, pederneiras. O que que é isso, velho? Esse é o meio, velho. Aí! Mas olha a show! Ai, ai! Eu acho que é muito bom. Muito bom, velho! Será que isso foi em cima da videoaula que ele fez? Mas é cheio de ouro que vale mais do que a gente quer em viola. Não, não tem nada de nada. Ah, não. Eu quero essa de toque no meu celular. Indiana Jones, Indiana Jones. Eu quero que vocês pro tocar no meu celular, tem como. Loucura, de dizer que não te quero. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Agora a parte da emoção. Aumenta, aumenta, aumenta. A tremedeira. É, a tremedeira. Você assistiu? Você não vai passar ou não? Vou passar na casa de alguém. É isso que eu tô falando. Vamos lá pro Barrego. Aê, aê, velho. Olha aí isso. O segundo meme mais famoso, não sei pra quando. Nunca mais eu vi, eu não vi passar no meme, Muppets. Eu também não, eu adorava. Você gostava, eu gostava demais. Muppets é o primeiro finalzinho, né? Muppets é o primeiro finalzinho, né? O que é essa letra? Eu sempre invento, hein? Caralho, você testou... Opa. Você testou os personagens? Ótimo, mano. Nossa, tudo bem aqui? Sim, neném! Nossa, acho que ficou muito bom! Nós nunca mais canses a música. Vamos tocar, ó. Gente, eu queria mandar um abraço pra galera toda que tá nesse carro bonitão aí, ó. Estamos aqui jogando aí. Léo Hermar, o motorista. Mais rápido que eu já vi nesse mundo. Câmbio. Aí sim. Ó, essa... Gente, eu tô achando as vezes as músicas de Luau. Tipo assim, você vai ficar na trás, tipo... Ô, Sol. Comenta aí o Caí, o Caí. E me faz sorrir. E me faz ficar tranquilo. Aí ele vai. Nós estamos chegando na sede ultra. Mega. Ela vai subir. Ela te ensinou tudo. Quem foi sua professora de canto, Caí? Quem foi não. Quem ainda é. Quem é sua professora de canto? Eu tô ao lado dela. Foi a Nathalia Sandinho. Eu ensinei ele a cantar tudo. Tudo que eu sei. Ele era péssimo. Eu não sabia nem falar, né? É isso aí. A gente chegou aonde mesmo? Renascença. Renascença. Chegamos na terceira sede do Cifra Club. Essa é a... Cabulosa. Obrigada. Esse daqui é o prédio onde fica a última sede do Cifra Club. Que foi construída há dois anos, né gente? Vamos lá. Mostra. Tecnologia show. Aqui funciona. A parte do mobile? Aqui funciona. A parte do mobile. A galera do design. Os programadores. Os desenvolvedores. Todo mundo que é sério pra caramba. Trabalha aqui. Em silêncio. Olha aí. Todo mundo em silêncio trabalhando, ó. Dá um geral aí. Dá voltas. Pô, bom demais. Galera, então aqui é a sede nova, que não é nova mais. Já tem um ano e bem, né gente? Dois. Dois anos. Uma década de trabalho, né cara? Uma década do nosso trabalho. Pelo menos do trabalho que eu tô aqui, né? Então a gente ficou muito feliz, muito empolgado, porque não é qualquer empresa, não é qualquer companhia que consegue chegar no patamar que a gente conseguiu, sabe? Com muito trabalho, muita dedicação e muito amor, né? Porque a galera faz aqui e trabalha com amor, cara. O pessoal vem trabalhar feliz. Vocês imaginavam, vocês dois? Que ia virar isso? Vai ser granola? Eu fiz pela diversão, pelo barato e tal. Sempre pela diversão, pelo prazer de trabalhar e ver o resultado. Nunca teve uma intenção? Nunca imaginava, nunca imaginava. Foi porque cercado de gente boa, trabalharam com vontade, sem preguiça. E o Cifra Club tem muita gente que não aparece, né? Fica lá nos bastidores trabalhando. E agora a gente vai mostrar uma galera importante aí que participa. Pou e participa desse processo até hoje. Célin é um cara que trabalha aqui já tem quase dez anos também. Pô, dez anos, não sei. Acho que fez dez anos por agora. E ele participou do... Ah, ele não veio não? Pô, o Célio não veio, velho. Mas o Célio é um cara que veio lá de Pernambuco, cara. Ele tinha um site de ensino de guitarra gospel há muito tempo atrás. Aí ele entrou em contato, começou a conversar com o Samuel. E o Samuel convidou ele pra vir trabalhar no Estúdio Sol. Ele topou, mudou pra cá, pra Belo Horizonte. Deixa eu te mostrar a minha sala. A galera acha que eu saí do Cifra Club e tal, mas eu trabalho em outro setor hoje, né? Então deixa eu mostrar a minha sala pra vocês. Então essa aqui é a minha sala, né? E pra galera que acha que eu não trabalho no Cifra Club ainda, eu trabalho aqui, né? Na parte de novos projetos, novos negócios, parcerias. Então eu ainda tô aqui nos bastidores. Exatamente. Todo mundo trabalha no Cifra Club. Esse aqui é o Alavarine, o Hugo, o Elias e aqui o Frois. Então todo mundo que cuida do site e tal. Valeu galera, valeu, valeu, valeu. E o Alessandro é o responsável por fazer o primeiro aplicativo do Cifra Club. Dá tchau Alessandro. Esse é o nosso especial dos 22 anos em comemoração a essa empresa maravilhosa. Que deu a oportunidade pra tanta gente tocar violão, conhecer um pouco mais sobre música. E por isso que a gente gosta tanto de trabalhar aqui. Só cercado de gente boa. Vamo lá então. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse rolé que a gente deu aqui em Belo Horizonte mostrando as séries do Cifra Club desde a primeira, onde começou, contando um pouquinho da história. É isso aí, parabéns pro Cifra Club por completar mais um ano aí de existência, são 22 agora e eu espero que a gente consiga ficar por muito mais tempo fazendo coisas legais aí, levando música pra vocês e essas coisas legais que a gente tem feito aí, beleza? Fiquem ligados no canal e não deixem de seguir a gente nas redes sociais aí pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Muito obrigado a todos que participaram dessa história aí, até o próximo ano, até o próximo ano, se jogue, se jogue, se jogue, valeu, 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 valeu.